Em termos de país, acho que a Irlanda tem saído nas notícias como a pioneira em liberação de muitas coisas. Uma delas, alguns anos atrás, foi a questão da equalização de gênero. Mais recente agora foi a questão do aborto, em que passou no referendo como o aborto se legalizado. Então, antigamente, como todo país tradicional católico se posicionaria contra, eles estão extremamente flexíveis para pontos inaceitáveis como esse. Então, o primeiro ponto seria na questão política mesmo, política administrativa do país mesmo, com relação à perda dos próprios valores que eles deveriam ter como tradicionais. Num segundo momento, orações para que sejam enviados trabalhadores. Muitos trabalhadores, o trabalho é árduo, o trabalho aqui é constante. Um dos perfis, um perfil forte que o Irlandês tem é que ele precisa te ver várias vezes para que ele possa ter uma abertura maior para uma conversa ou para que ele possa considerar um pouco mais o que você está falando. A experiência que eu tive, por exemplo, de sábados seguidos no mesmo lugar, já foi um outro colega evangelista, Irlandês, que me deu essa dica. Que se a mesma pessoa, eles são muito de hábito de ir nos mesmos lugares, nos mesmos horários. A pessoa começa a te ver várias vezes lá, ela vai começar automaticamente, intuitivamente, ter uma abertura ou ter uma certa curiosidade, né? De que você faz parte do dia a dia da semana dela. Então, daí a importância de que sejam enviados trabalhadores evangelistas para Irlanda. Mas ainda continuando sobre a cultura, né? Igreja Católica, é importante orar para as pessoas que são abusadas, né? E ainda acontece o abuso, que é muito maquiado dentro da igreja. E, inclusive, há também sumiço de crianças. Tem muitas vezes, em algumas igrejas, tem umas fotos de umas crianças que sumiram e ninguém sabe. E eles maqueiam, não sei. E não falam nada, nem nas notícias saem. Então, é uma coisa, assim, que esconde muito, né? O que tem acontecido. Então, é orar em relação a isso também. E em relação ao ministério, Deus continuar capacitando a gente, né? Para estar desenvolvendo mais esses treinamentos. e a gente poder cada vez mais sendo usados através do Espírito Santo mesmo, não por nossas forças ou por causa de algum talento, mas que seja sempre a ação do Espírito Santo mesmo, através das nossas vidas, né? E que essa rotatividade não é fácil, porque as pessoas entram, vão embora e tal, mas a gente crê nesse chamado de Deus, né? E Ele tem nos sustentado. Então, é isso. E Ele tem nos sustentado.